E nós estamos também com o nosso companheiro que está sozinho, se recuperando, de uma cirurgia, que é o Marcelo Bolinha. E lá está Bola, nesse domingo especial, nesse domingo de Páscoa. E nós temos o link aí, aí está. Aí está a Bolinha, o Bola, o Ozzy, o Pitbull do Bolinha. Vocês estão bem animados. Teve aí alguma refeição especial, Bola? Se eu tenho refeição especial, não, Emílio, daqui a pouco nós vamos pedir alguma coisa para comer aqui. Ficar mais um pouco o Bolinha. O Bolinha que tem, não pode comer certas coisas, né? Não, eu gosto de comer tudo. Não tem restrição alimentar, então tá bom. Então eu vou pedir o capeta aqui para nós comer, então hoje vai ser bom. Muito bem. Daqui a pouco vamos fazer uma festa bacana aqui. Muito bem, muito bem. Então daqui a pouquinho a gente volta aí, tá bom? Valeu. Fechado, milhaça. Fechado. Então desligou lá, desligou lá. Do lado de fora está o Vesgo. O Vesgo, porque o Bolinha, o Bolinha odeia o Vesgo. Vocês viram a camiseta lá, Vesgo, arregando? E há muito tempo. O Vesgo vai entrar na casa dele sem ele saber. Vai ser uma surpresa de Páscoa para ele. Certo, Vesgo? Exatamente. Daqui a pouquinho o Gugu na minha casa especial. Não, não, fala com o Bolinha. Não faz personagem, não. É, faz lá dentro. Olha só. Daqui a pouco. Ué, eu vim de personagens aqui que eu faço aqui. Não, não, não. Eu quero que você entre lá. Deixa eu falar baixinho. Eu quero que você entre lá e prove que você não é regão. Não, lógico que não. Claro que não. Agora eu quero, olha só. O que você vai fazer na casa do Bolinha? Olha ali, olha lá. Ali é a casa do Bolinha. Vou ficar quieto. Não, fica quieto. Não posso falar muito alto aqui, senão ele vai escutar. É isso aí. É isso aí. Melhor ficar quietinho aqui. Fica tranquilo. A gente preparou lá. O Bolinha não está sabendo de nada. Nem o Bola está sabendo, né? Ou o Bola está sabendo, Alonso? Não. Não, ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo. O Vesgo vai entrar. Vai visitar? É. E vai bolar um monte de sacanagem com o Bolinha lá. Vai ser uma espécie de Páscoa inesquecível. Você vai ver isso, querido telespectador. Daqui a pouquinho, depois do break, vamos... Ah, sim. Ah, sim. Me desculpe, me desculpe. Eu estou emocionado. Por que a gente mandou o Vesgo lá? Tem um select aqui da semana passada que o Vesgo estava lá no... Estava se recuperando. Estava no hospital. E nós separamos alguns momentos. E dá para entender por que esse ódio do Bolinha pelo Vesgo. Dá só uma olhada. Tem um selectzinho, é? Vamos mostrar para vocês, para quem não viu a semana passada. Cadê o trechinho? Olha aí. Eu vou pedir para que nós coloquemos as nossas imagens. Aí está. Gente, eu não sabia que estava desse jeito. Vocês acham que tudo na vida... É, vocês acham que tudo é engraçado. É o mesmo. Nós temos... E aí, Bola, beleza? Bem, menace você. O Bolinha está hospitalizado, ele foi hospitalizado, depois de mais uma daquelas nossas brincadeiras de péssimo gosto. Péssimo gosto. Você também agora está com essa cara de santo, né? É, de coitado. É, cara de vítima. Não faz nada, né? O Duro. Todo Vesgo cala a boca, que ninguém está falando com ele. Todo mundo com dó dele. Peraí, peraí, peraí. Eu sei, olha... Ninguém está falando com ele, não. Fica aí na sua. Peraí, ó. Peraí, Vesgo. Parou. Mas volta a bola. Bolinha. Mas dá para lutar esse ano, viu, Emílio? Ah, dá para lutar esse ano com o Vesgo. Não, agora falando sério. Dá para arrebentar o Vesgo até o futuro. Vai, vai. Dorme aí, Ariadna, vai. Vai, Ariadna. Dorme aí, Ariadna, vai. Equipe dividida. Equipe dividida. Equipe dividida entre... Vesgo arregão. Dorme aí, Ariadna. Eu gostaria que você falasse alguma coisa para o Bolinha, já que ele está lá, nesse momento, se recuperando, não é? Você está num leito, num leito hospitalar. Eu gostaria que você falasse alguma coisa para ele. Por favor, velho. É, só queria falar que eu odeio o Vesgo, só isso. Não, não, falando sério agora, Bolinha. Eu estou adorando, tá? Parece que a sua recuperação, parece que nós vamos ficar muito tempo longe de você. Ai, que pena. Agora o público gosta disso. Mais três meses. Pena, cara. O Bolinha agora vai ficar. Se preocupa não, rapidinho eu volto aí. Ah, fica aí, meu. Bolinha. A Bolinha é... Sou fã da Bolinha, viu? É, ela está feliz. O cara não cala a boca, meu. Que chato, isso. Vai dormir, Bolinha, vai. Vai dormir, Bolinha, vai. Outra cara chata. Vai dormir, o Falcon, vai. Mas ninguém está com dó dele. Hospitalizar e tal. Como ninguém está com dó? Ah, ninguém está com dó. Como é que ninguém está com dó, pô? O cara teve o... O cara teve o... Gente... Mas olha o que ele fez aqui no Pânico para todo mundo, cara. Ele é o carrasco aqui do programa. Tem porque você está com medo dele que ele quer... É o sorte e o reverso. Você não gosta dele também. Você não gosta dele. Você não gosta dele. Você não gosta dele. É verdade, né? Você é o crouxe. Eu indiquei ele aqui. Você é o crouxe. Você é o crouxe. Você também é o Ceará. Você é o crouxe. Você também é o orgulho aqui. É, claro, cara. É o orgulho também. É o orgulho também. É o orgulho também. Diz que vocês também estão odiando uma pessoa. Eu não. Sabrina? FF. Não. Diz que você quer se vingar do FF. É verdade, Sabrina? É verdade, Sabrina? Não, sabia. Claro que não. Deixa eu falar. Peraí, peraí, gente. Calma. Nós vamos fazer o seguinte. O que vocês acham que vai dar esse encontro dos dois? Hã? Vai dar Merlin? Vai dar Merlin.